Ok, tudo bem? Aqui é o Dr. Pelto. Eu tenho um paciente aqui e ela já teve um procedimento para matar a raiz da unha aqui ao lado. E se você está vendo, tem um triângulo aqui e essa unha voltou. Ela já fez em vários lados, mas esse lado voltou. Normalmente porque nós colocamos um ácido aqui na base, debaixo aqui da unha, e ele tenta matar a raiz e nesse caso ele não matou. Então primeiro eu vou só testar a anestesia. Se você sente alguma coisa, por favor. Então antes eu gosto de colocar essa coisa aqui para tirar sangue e para facilitar para sangrar menos quando eu estou fazendo. Então primeiro você tem que elevar aqui essa pele ao lado e você coloca embaixo. E aí onde eu cortei outra vez, eu vou cortar nessa direção da mesma maneira que foi feito o anterior. Agora para as mulheres, eu gosto de só tirar um pouquinho para não ficar um grande espaço. Vai ter um pouquinho de espaço, mas normalmente a pele ele volta lá. Então esse aqui eu vou cortar e tem que cortar embaixo da unha para pegar toda essa unha. E aí eu vou pegar essa aqui e tirar essa unha que estava... E nem estava muito grande não. Mas normalmente tem mais lá dentro. Vou mostrar. Agora vou pegar um desses aqui. Vou tirar todo esse excesso aqui. Excesso de pele aqui. Agora para aqueles que estão assistindo, eu já anestesiei o dedo. Não dá para fazer, por favor, não faz sem colocar anestésia. E aí dá demais. A diferença do podólogo, porque eu sou podólogo dos Estados Unidos do que Brasil. E acho que no Brasil eles não podem anestesiar ou fazer cirurgias. A gente faz outros procedimentos também, como joanetes, como outras cirurgias. E esse é um tipo de cirurgia que fazemos. Agora tem que lembrar de tirar tudo aqui que está dentro. Aqui tem mais um pedacinho. Tem mais um pedacinho aqui que está dentro. E às vezes, o que acontece? Tem um pedacinho. É difícil ver. Se você não tira tudo, é possível que o ácido não entre nas células. Está vendo esse aqui? Tem mais um pedaço. Então, às vezes, o que acontece? Esse fica lá e a gente coloca o ácido em cima e ele não pega. E é muito fino. Não é unha. Às vezes, é uma coisa em cima da unha. Será que tem mais? Não. Não. Por isso que eu faço esse aqui. Para verificar. Então, às vezes, por isso... Tipo, a gente já fez três. E um voltou. Então, talvez... Porque esse é uma película. Não é unha. É uma coisa bem em cima da unha. Bem fininho. Ok. Primeiro eu vou aplicar esse ácido aqui. Nesse lado. Ok. Então, a gente aplica... Esse é chamado Sodium Hydroxide. E a gente aplica aqui no base onde ele voltou. Para não voltar mais. E vou... Ainda vou aplicar no outro lado. Vou fazer o outro lado, então. Então, esse é tipo 30 segundos. A gente coloca aqui. E... Não. Aqui, ó. E esse vai ficar vermelho na base da unha. E eu estou colocando vinagre para neutralizar o ácido que eu tinha aplicado. Agora, eu já vou terminar esse lado. Depois, nós vamos para o outro lado. Vai sagrar, é. Vai sagrar. Vai sagrar. Primeira vez, nós só fazemos esse aí não A gente espera para o segundo Se ele continua voltando Tipo, cada três ou quatro semanas Você tem que ir na pedicure Para tirar a unha cravada Aí esse é um procedimento E aí a unha ainda fica bonitinha Agora nós vamos para o outro lado E esse é muito parecido Porém, esse lado, você vê A unha está bem encravada E ela já cortou aqui embaixo Para ficar confortável Então o que acontece A unha está bem ao lado E está doendo Ele fica desenvolvendo um calo aqui ao lado Tem que tirar a cala Às vezes a pedicure tira a cala Tira a unha Mas ele sempre volta Porque ele está bem embaixo Então, para tratar Eu faço a mesma coisa Mas eu tiro só um cantinho aqui Eu tento pegar o nível da pele E corta nesse espaço Da nível Para ele não mostrar Você não quer alguém tira aqui Porque vai ficar um buraco grande Ok? Então, basicamente, é o mesmo procedimento Você vai... Tira sangue Eu vou no canto Eu pego aqui embaixo Ok? Então, quando você levanta Você não levanta aqui Porque você vai levantar tudo Você levanta direcionando para baixo E esse aqui Eu tento tirar pouco Para não aparecer Entendeu? Eu tiro só na direção Desse pele Aqui E aqui você pode ver A unha Que está saindo Junto com a pele Que está agarrado Então, o problema aqui Não é tanto a unha Deixa eu mostrar Tem a unha Pedaço da unha Mas também tem essa pele Que está aqui Que está incomodando Ao lado Agora, às vezes Me complica Porque eu tento Tirar pouco Por causa dos moleiros Mas às vezes ele volta Porque eu tiro pouco Para não demonstrar Que já teve um procedimento Aqui E outra coisa Às vezes o que acontece Quando você tira Só um pedacinho Aqui ao lado Eu aplico o ácido Ele inche Fica inchado E ele machuca Aqui nesse canto Da unha Então, às vezes Eu tiro um pouquinho No canto da unha Para não incomodar Quando você tem Quando fica inchado Depois do procedimento Porque ele encha Mas essa parte Eu não vou Esse é só mais Para ele não Cortar no lado Pode tirar pouco Se eu tirava mais Não teria esse problema Mas pode tirar Você está vendo Se eu tiro só um pouquinho Ao lado Agora eu vou colocar Esse aqui Aqui no canto Também Também E aí Tchau. Então esse aqui depois ele vai crescer aqui e ninguém vai perceber que você teve esse procedimento, normalmente ele não volta para doer. E isso aí, e para depois você pode, ou tem um kit e-zim que a gente tem aqui, pode usar, ou também tem água com sal, e vamos ver em 15 dias para ver como que está. Os grandes riscos, um é a infecção, mas normalmente não está infeccionado, normalmente é só o ácido que está na pele, que ele fica vermelho. E outro risco também é o que a unha pode botar, igual nós vimos no outro lado, e esse é o parte favorito do procedimento, que eu gosto de fazer aquele carinho bonitinho aqui.